Música Vamos ao senhor? Estou muito bem, Douglas Cordeiro, boa tarde pra você, boa tarde a todos Se eu passar dessa semana vivo com o João, a gente não morre tão cedo, porque essa virose está matando, viu? João Magalhães, me diga uma coisa Falando muito de política aqui, eu queria falar sobre a eleição nacional O Nordeste, a região Nordeste é uma região tradicionalmente lulista Não tem como negar Não tem como negar, os números estão aí, né? No primeiro turno foram 12 milhões de diferença Qual o grande medo da campanha do PT? Hoje, Douglas, segundo turno, dia 30 de outubro E a campanha, a coordenação de campanha do candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva Hoje tem medo da abstenção no Nordeste chegar à casa dos 25 ou ultrapassar essa marca O que eles entendem que seria um prejuízo muito grande Já que no Brasil a gente tem uma eleição muito acirrada É uma disputa de voto a voto, a gente acompanhou no primeiro turno A tendência natural é que no segundo turno a eleição também seja bastante acirrada Portanto, não dá para desperdiçar voto E a campanha, a coordenação de campanha de Lula teme que no Nordeste a abstenção seja maior do que foi no primeiro turno É bom lembrar que no primeiro turno o cidadão ia às urnas para votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e vice e presidente da República E a gente, Douglas, que conhece a realidade política sabe que muita gente no primeiro turno foi até o interior votar Muito inspirado pela questão da relação de vereadores com deputado estadual Enfim, era uma outra conjuntura e agora não, agora é apenas eleição para presidente da República É uma eleição que de certa forma é um pouco mais distante do eleitorado Claro que é uma eleição acirrada, envolve emoção, mas não dá para comparar com o primeiro turno Onde os candidatos estavam ali mais próximos das lideranças dos municípios do interior Então, essa questão da abstenção é um assunto que hoje causa um certo temor na candidatura de Lula Principalmente aqui no Nordeste E aí, vários integrantes da coordenação de Lula vão intensificar nos próximos dias a busca pelo voto E o incentivo, né, numa tentativa de diminuir o índice de abstenção O senador eleito do Maranhão, Flávio Dino, e o senador eleito do Piauí, Wellington Dias, por exemplo Vão realizar no próximo domingo, às 9 horas da manhã, uma carreata Em defesa do nome de Lula para a presidência da República Uma carreata que vai do Maranhão até o Piauí Ela vai iniciar na cidade de Timon, às 9 horas da manhã Percorrer ruas da cidade maranhense E depois vem a cidade de Teresina, onde ocorrerá o encerramento também Antes disso, passando por várias avenidas aqui da capital piauiense Você está vendo aí o post do senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino Falando da carreata Bom, mas aí há um problema que é o seguinte É um problema da campanha Que o medo da campanha, dos coordenadores da campanha É que não haja, no caso do Nordeste especificamente por conta da grande votação de Lula Mas há um temor, inclusive, de que o medo, pode voltar para cá O medo é que haja uma abstenção, inclusive, maior no país inteiro E aí, o que é que a campanha de Lula, pelo menos a gente ouve nos bastidores É a questão do engajamento dos eleitores do presidente Bolsonaro Que é um engajamento maior Pode voltar para cá, para o estúdio É a questão da empolgação, né, Douglas? É, eles são mais engajados e tal Já comecei, inclusive, com deputados estaduais petistas que tem isso Quer dizer, esse engajamento é maior Então, quanto mais a abstenção, ela tende a perjudicar mais o ex-presidente E aquela história, como o Bolsonaro cresceu muito nos últimos dias Vem naquele clima de crescimento, naquele clima de empolgação É o que ocorreu aqui no Piauí, por exemplo Rafael Fonteles cresceu na reta final, ninguém tem dúvida disso E quando você vem crescendo, há uma tendência da militância se empolgar mais E, de fato, isso causa um certo temor na candidatura de Lula Exatamente, junta aí a abstenção com essa votação expressiva de Bolsonaro Que os institutos não previam E aí, obviamente, obriga os líderes petistas Os líderes da candidatura de Lula A intensificarem a busca pelo voto Na tentativa de reduzir a abstenção No segundo turno das eleições, dia 30 de outubro